A queda das muralhas de Jericó Me ajude aí, meus irmãos Não tem muito estudo, tá? Não me leve a mal se eu errar Por favor, se eu estudar até a Quarta Séria Tenha paciência de Jericó de mim, tá bom? Aleluia! Glória! Só sei falar do que vocês conhecem da Bíblia, tá bom? Então, diz assim, meus irmãos Josué 1, né? Então, desde o deserto e este Líbano Até o grande rio, o rio Eufrato Toda a terra dos Eteus E até o grande mar Olha, o coente do sol Será o vosso eterno Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida Como fui com Moisés Assim serei contigo Não te deixarei nem te desampararei Esforça-te Tenha bom ânimo Porque tu farás a este povo E dar até o que jurei A seus pais lhe daria Então, somente esforça-te Tenha muito bom ânimo Cuidando de fazer Conforme toda a lei Que meu servo Moisés te ordenou Não te desviem dela Vem para a direita Vem para a esquerda Afim de que seja Bem-sucedido Por onde quer que Andares Não se aparte Ou não se aparte Da tua boca O livro desta lei Antes medita nele De noite Para que tenhas Cuidado de fazer Conforme tudo quanto Nele está escrito Porque então fará Prosperar o teu caminho E serás Bem-sucedido Não te mandei Eu esforço Eu te tenho bom ânimo Não te atemorizo Nem Não te atemorize Oh glória Não te espante Ou não tenha medo Poder do nascente do sol Ao coente Nada nem ninguém Se susterá Diante de ti Porque eu sei Israel tomou por assalto A Jericó Josué chama Caleb E ele diz Oh Aos 40 anos de idade Eu saí lá do Egito Agora eu estou com 83 anos E eu tenho a mesma saúde Ou o mesmo vigor Oh Então nós entendemos que Aos 40 anos de idade Josué sai Junto com os hebreus Aleluia Do Egito E em meio a essa caminhada Como a qualquer um de nós Ele enfrentou dificuldade na vida Mas por perseverar Olhar e obedecer a Deus Segundo o que Moisés A ele Ensinou Ele foi Como vocês são Não vencedor Mas como disse Paulo E tu pode dizer Eu tomo posse Porque Paulo disse Que nós Somos mais do que vencedor Aleluia Então vamos correr com a história Como bem pregou o pastor No início desse culto Verdadeiramente Deus E ter agiu E ter agiu Ou melhor Agiu Através da ação de Moisés E pegar O que ele tinha na sua mão Como vocês conhecem O cajado Tocou no mar Aí Deus entrou Com um vento Muito forte Chamada Vermelho Né Espírito Santo E Deus abriu o mar vermelho Verdade Israel Agora Aleluia Ou melhor O povo hebreu Passou Por dentro do mar vermelho A pé e chuto Do lado de lá Eu creio Que não só Moisés Como todos os homens Aleluia Hebreus Junto com a Miriam Aquelas mulheres A Miriam pegar O pandeiro E cantar O hino da vitória Eu creio Que ela cantou Como muitas vezes Nós ouvimos outro cantar E nós louvamos Que só o Senhor É Deus Mas só o Senhor É Deus Glória Mas só o Senhor É Deus Mas só o Senhor É Deus Mas só o Senhor É Deus Miriam cantou Miriam falou Mas só o Senhor É Deus Mas só o Senhor É Deus Mas só o Senhor É Deus Assim Moisés cantou Josué cantou Talvez tu esteja Se perguntando Mas pastor Porque o Senhor Está louvando Um pedaço Do hino Crê no Senhor Como nós louvamos Miriam e os hebreus Louvou Que só o Senhor É Deus Em meio a pregação Por causa de primeira crônica 25 Disse Davi Pelo mesmo Espírito Que habita em vocês Ele disse Quando os diáconos Que eram os levita Que as pessoas Se enganam Dizendo que eles eram músicos Não, 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 não Levita era diáconos Opreiro Na casa de Deus Quer ver isso? Vê em Deuteronômio 7 Vê lá Em segundo da crônica A justificação 5 versículos 10 diante Amém, terra? Eles ordenavam A casa de Deus Botavam a ordem Limpavam Eles zelavam Mas também Eles tinham o dom De cantar Eles também Louvavam ao Senhor Aleluia Mas por que o Senhor Está falando isso? É por causa da Aleluia Porque em meio No começo da pregação Eu louvei ao Senhor E o que tem a ver isso Com Deus Na tua vida Na minha vida E na vida Dos obreiros Do diácono A Bíblia diz Para o Davi Pelo Espírito Santo Em primeira crônica 25 Diz que Quanto Os Levita Aleluia Eles louvavam a Deus Eles profetizavam Glória Então eu louvei profetizando Na tua e na minha vida Que verdadeiramente Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Mas você pode dizer É beleza Até aqui O Senhor tem nos ajudado Glória Por que queridos Depois da morte de Moisés Deus fala para Josué Botar o sacerdote Aleluia Na frente Da arca da aliança Que os levita Que era o diácono Na lei Carregaria elas E eles iriam Louvando a Deus Tocando as trombetas Glória E ao sacerdote Botar Aos pés Na beira Das águas Do Rio Jordão O Rio Jordão Abriu Parou Para que Israel Passasse O que acontece Quando Estavam Os hebreus Passando Por dentro Do Rio Jordão A seco Deus disse Para Moisés Pega Doze pedras De dentro Desse rio Para que sirva De memorial Para quando Os filhos De vocês Perguntarem O que é isso Vocês dizem É Para mostrar Para eles O poder Que o teu Deus tem Glória Ou seja Deus tem abençoado E há de abençoar Muito mais Na tua vida Operando Maravilha Para o seu Diz Testemunho Para os teus filhos Filhos do teu filho Para eles Saberem Que Deus É com você Glória Você Você passou Conquistou E eles Verão Para eles Saberem Que Deus É Deus Glória É o teu De ontem E de hoje Sempre será Ele não muda Aleluia A prova disso Está aí Do teu dízimo Tem a ver Pastor dízimo Com isso Não é a verdade Parece que em êxodo 1010 É isso Se eu não me engano É de os Espíritos Arão falou Para Moisés Dizer Para o povo De Israel Tirar 10% De um Éfode Daquele Pão Da provisão De Deus Para guardar Em que? Numa botija De barro Para que? Para servir Olha a mesma coisa Para Josué Para servir De memorial Para os filhos Filhos de Israel Ou seja Aleluia Abra tua mão Deus Abra tua mão Creia nisso Eu estou profetizando A vitória Da tua vida Independente Se tu está na campanha Não Que a campanha Para mim Pouco me importa O que me importa É o que nós Acabamos de ler E tu vai entender Quando eu acabe Glória a Deus No começo Glória a Deus Antes de eu começar Glória a Deus Aleu Josué Eu falei De Miquel A 2.13 Que diante de nós Vai o nosso rei Quebrando escadeada Abrindo as portas Para não se fechar O que importa é isso É o que Deus Falou para Josué Eu estou contigo Desde o nascente O poente do sol Nada Agora nem ninguém Vai se suster Diante de ti Glória a Deus Aleluia Então entenda Deus tem realizado E há de continuar Realizando Sobre a tua vida Independente Qual hora é da tua vida E você Aleluia Terá cada vez mais Para que teus filhos Venham saber Que tudo isso Que você possui É Foi Deus Quem te deu Aleluia Aleluia Com essa história Cortando a carne Do prepússulo Glória a Deus Das crianças Nascidas Depois de oito anos Com oito dias De nascido Vamos chegar Logo No capítulo 5 Que importa É quem está Na tua frente Quem está contigo Glória Como bem pregou o pastor Se eu ou você Precisa de anjo Só Deus Pode dar ordem A ele E ao nosso respeito Glória Porque até então Nós cremos No sábado 125 Que Deus está Em volta Do povo dele Como os montes De Sião Estão em volta De Jerusalém Para os guardar Para que Vocês sabem dizer Versículo 3 Para que o centro Da impiedade Ou melhor dizendo O reino de justiça Do diabo Não prevaleça Sobre a casa Nem a sorte Do justo Deus Então Deus é contigo E eu provo Que Deus é contigo Glória Segundo disse Jesus Pelo Espírito Santo Não é Espírito de Deus Em João 14, 21 Quem me ama É a minha mãe Do meu pai Para eu me amar Guardando a minha palavra Eu O meu pai E o Espírito de meu pai Viremos E faremos Neles morar Então Deus É contigo Glória a Deus Glória a Deus Glória Mas se por Obisete Tiver algum Aço Do passarinheiro Segundo Não é oração No sábado 91 Não Deus Não deixa entrar por aí Não Espírito Santo Tem nada de teologia Não Está errado É só a Bíblia Na verdade Como ela é Tem nada de oração No sábado 91 Isso é só a fé De um homem Como vocês E mulheres Que tem confiança Em Deus Aleluia Afirma tudo Que Davi Ele falou Mas Se tem algum Aço armado Como o próprio Davi Falou No sábado 91 Deus Dá ordem Ao teus anjos Ao nosso respeito Para nós Não tropeçar Em uma pedra Ou Cair do nosso Passarinheiro Tanto é Que vocês Lembram Vocês ensinam Vocês pregam Salmo Quanto é 37 Versículo 4 É isso Se você Confiar no Senhor Nossa Se você entregou O teu caminho Ao Senhor Confia nele O mais ele fará Pensa aí O que tu quer Ele vai realizar O desenho Do teu coração Glória E ele dá ordem Aos seus anjos Ao respeito De quem o teve Teve quem O anjo Não Ao Senhor Para Livrar Por todo o caminho De quem Passar Você pode Aplausos Jesus Por esta palavra Deus é contigo Mas se precisar De Deus Enviar Anjo Para te livrar Te dar um escape Segundo a palavra Dele Ele manda Aleluia Por glória Ai meu Deus Deixe lá E da Aleluia Não Deus Hã? Hã? Ó, clóia O que é Josué Guerra? É ou não? Josué 5 Hoje Josué